Vamos falar hoje de um assunto importante para a nossa cidade de Boa Vista. Eu tenho falado aqui de temas muito fortes, muitas dificuldades. Hoje, vamos falar de coisa boa. O prefeito Arthur deu a ordem de serviço para a construção, assalto, drenagem e calçada de 53 ruas em Boa Vista, atendendo seis bairros. Jardim Tropical, Cidade Universitária, Araceles, São Bento, Pará, Viana e Laura Moreira com a Avenida dos Trabalhadores. São obras muito importantes que vão melhorar a vida da população. Você sabe, esses recursos foram empenhados no último ano do meu mandato. E agora estamos liberando. Aprovamos o projeto, cuidamos de toda a burocracia e a Prefeitura fez a sua parte. Você viu que durante a campanha nós dissemos que o trabalho iria continuar. E o trabalho está continuando. O prefeito Arcu está dando continuidade ao trabalho da Tereza. E além dessas obras, muitas outras obras serão realizadas. Boa Vista vai continuar a avançar, vai continuar a ser a melhor cidade do Norte do Brasil. E nós vamos continuar, dentro da nossa possibilidade, a trazer recursos e a trazer conquistas para a nossa capital. É importante destacar a participação do ex-senador Romero Juca, não só nessa obra que nós estamos dando a ordem de serviço agora, que é um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional e o Romero cooperou na destinação desses recursos, mas em toda a gestão, nesses mais de oito anos que eu estou trabalhando na Prefeitura de Boa Vista, a participação do Romero é fundamental, garantindo realmente infraestrutura, a qualidade de vida de muitas pessoas na cidade de Boa Vista. Queria lhe dar essa informação, é uma informação para nós comemorarmos, mas quero encerrar lembrando novamente. Nós estamos em pandemia, nós não estamos fazendo reunião na obra, exatamente para não aglomerar, mas as obras estão acontecendo. Então faça a sua parte, use máscara, use álcool em gel e se cuide. Cuide da sua família, cuide de quem você ama. Juntos, nós vamos melhorar a Boa Vista e vamos vencer a pandemia. Tchau, tchau, tchau.